O futuro depende da forma como respondemos às mudanças que se verificam no mercado. E naquela que é apelidada como a 4ª Revolução Industrial, as novas tecnologias têm vindo a revolucionar empresas dos mais variados setores. Que o diga a Grupel, afirmando-se líder no mercado nacional de geradores, leva hoje a energia nacional aos quatro cantos do mundo. Qual é que tem sido o impacto das novas tecnologias na Grupel? As novas tecnologias na Grupel fizeram com que a Grupel passasse para outro tipo de patamados. Antigamente a Grupel estava muito mais local e agora com as novas tecnologias, com tudo o que a internet nos traz, conseguimos passar para o mundo. Hoje estamos em 100 países. Este mercado é um mercado difícil, é um mercado muito concorrencial, muito forte. É que tu precisas ganhar escala em que a tua redução de custo, ser realmente muito efetiva é fundamental. E se não avançarmos nesta área, vamos desaparecer, nós e muitas empresas. Marco Santos é o presidente e o principal responsável por estar a transformar o chão desta fábrica em vagos numa verdadeira indústria inteligente. A empresa, que produz desde o gerador portátil até os geradores para alimentar uma central elétrica, tem vindo a fazer investimentos significativos em toda a cadeia de produção, em novos equipamentos e sistemas integrados. Com as novas tecnologias, tanto na parte do marketing, em que vamos conseguir chegar ao cliente final, em que conseguimos chegar a distribuidores, em que conseguimos ter uma redução de custo bastante elevada, temos também a parte da produção. Temos uma produção muito mais otimizada, uma produção muito mais a pensar na redução de custo, em conseguir ligar tudo dentro da produção. Sempre que há uma falha, a gente facilmente consegue chegar onde ela está e conseguimos reduzir a mão de obra bastante. E quando tu reduzes a mão de obra, consegues aumentar muito mais a qualidade do produto, o produto é muito mais fiável. O advento da digitalização tem permitido a Agropel crescer todos os anos, acima dos 20%, exportar 90% daquilo que produz para cerca de 100 países. mercados com particularidades geográficas distintas e que obrigam a empresa a adaptar-se a diferentes realidades. Há muitos países no mundo em que há grandes falhas de energia, ou a energia não é estável. Então, nós, na prática, produzimos um produto que recebe, neste caso, normalmente, diesel e produz a densidade do outro lado. Fala-se muito que o diesel vai acabar, o diesel vai acabar. O futuro dos geradores vai estar em novas fontes de energia, em geradores híbridos, em que vamos conseguir conciliar baterias com o motor, mas eu continuo também a achar que o futuro vai estar no diesel. A nossa estratégia de futuro é ligar-nos, cada vez mais, às novas tecnologias. Acho que vai haver uma mudança no paradigma das empresas, de geradores, e penso de várias, em que a relação vai deixar de ser, que hoje conhecemos pelo B2B, acho que vai deixar de ser B2C. Porque, cada vez mais, com as redes sociais, a gente consegue chegar ao cliente final, o cliente final fala diretamente com a fábrica. Ou seja, o caminho de todos os mercados, no meu entender, vão começar a ser todos B2C. Claro, não como uma margarina ou como um óleo, mas vai cada vez ser mais B2C. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL